Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô fazendo aqui diferente, cara, tô gravando o áudio aqui por cima porque o outro vídeo, no vídeo em si, não saiu o áudio, então vou narrar aqui pra vocês, tá? Esse é o lançamento, na verdade, que chegou agora da Toyota, essa aí é a Toyota Hilux GR 2.8 4x4 turbodiesel acabou de desembarcar aqui na V4 Veículos, tá? Essa aí é uma unidade 0km, acabou de chegar, se não me engano, tá com 8km da concessionária já aqui pra loja e tá entrando essa novidade aí, ó, GR bem bonitona com esses detalhes, acabamento se não me engano, 224 cavalos, já é uma motorização diferente perfeito, ó, farol full LED, ACC, detalhe dos faróis todos os, ó, arremate em plástico, farolzão full LED tem esse detalhe que lembra fibra de carbono moneclatura GR Toyota, ela tá sem o símbolo da Toyota, aí o T, né, de Toyota que é o do leitor, o ACC dela Black Piano, muito black carro 0km não tem muito o que se mencionar, né, pessoal carro 0km é só se quiser uma ficha técnica, é só dar um Google aí mas é, essa aí é a versão mais completa da linha Hilux ó, o farol de milha e LED todos os arremates aí, ó, a gradezinha com colmeia não sei se eu acostumei que sem o T ali, né, mas normalmente tem, ó, o ângulo de ataque dela muito, muito, muito bonita mesmo tem a versão dela branca também, com capô preto ó, os leitores ali tem a versão dela é, na cor branca com capô preto, tá vamos ver o tamanho das rodas aqui, ó ó, as molas são até na cor vermelha detalhe dos pneus o adesivo, achei que era iluminação mas não é iluminado, ó, o alugador de paralama possui estrivo lateral tem esses detalhes na... em plástico aí, né, do... do desenho aí tem iluminação tem esse detalhe em... em fibra de carbono lembra fibra de carbono? em plástico, couro, black piano ó, 2022 ela é 22 e 23, ó olha o acabamento disso aqui muito, muito top ele é o... ó, a manicatura GR ele é preto com costuras vermelhas e tem uma numeração ela é o número 1964 não lembro, não me recordo agora quantas unidades saiu ó manual chave, reserva, som JBL olha isso tá disponível pra venda, vê pessoal veículo bem completo pra você que gosta olha a iluminação também atrás black piano o acabamento dela tô pra te falar que esse interior aí é em Alcântara, tá eu nunca sentei no veículo de Alcântara mas parece se não for, lembra bastante é um veludo, talvez ó, Santo Antônio Santo Antônio que eu não curti muito mas já vem nela ó, é adesivo ali rodas Bridgestone pneus Bridgestone largador de Paralama ó, e eu fui nessa hora aí eu tava falando que o carro é legal demais porque é exclusividade e era um dos primeiros carros que tinha chegado em Campo Grande né, até então não tinha nenhum essas lanternas que eu acho show demais ó, Hilux é escrito em mais escuro, né V4 veículos os caras estão estourados ó puxador preto proteção de caçamba carro é zero turma, agora é zero não tem o que falar do carro câmera de ré acabou de sair do concessionário ficou meio escuro o vídeo porque tá meio chuvoso o dia lá e o local não é propício pra fazer vídeo da traseira mas o veículo tá aí pessoal disponível pra venda tem uma na cor branca e tem essa daí na cor preta até o momento não não foi vendida como não tem nenhuma na concessionária aqui em Campo Grande provavelmente já deve ter sido vendida ou não também manda o seu me chama aqui no WhatsApp que a gente pode negociar pra você aqui também ó todos os comandos retrovisores elétricos bancos com regulagens elétricas plástico pra tudo quanto é lado pros tratados veículo novo câmera pedaleiras esportivas querendo ou não Gazoo Race quer dizer uma geração mais esportiva né uma divisão esportiva da Toyota ó chave personalizada GR Sport Start Top o painel o painel dela já é diferenciado apoio de braço em couro ó o revestimento muito legal muito top vamos dar uma partidinha nela ali ó e acendeu a Hilux olha que painel faz a apresentação dela já Toyota GR pedal shift comandos no volante iluminado som o relógio tradicional som touch screen som o JBL com ar digital com modos de condução seletor de marcha iluminado também o freio de estacionamento podia ser elétrico né e ali você tem um cluster né digitalzinho tradicional aí se eu não me engano da partida 2015 16 já vim esse clusterzinho no meio aí um mini computador de bordo retrovisor fotocromático as câmeras ela tem câmera 360 tá ó frente trás lado veículo mais completo que isso aí eu acho que não tem hoje na linha Toyota Hilux tá turma bem legal mesmo bem legal mesmo ó vou ligar o farol pra vocês o farol dela é lindo demais ele é um xenon direcional já ganhou de luz olha que bonita antes de dizer de valores aqui ó 470 você pode ter uma máquina dessa aqui ó 470 mil você pode adquirir uma máquina dessa aqui então pra você que tem interesse gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal e ativa as notificações pra você não ficar de fora de nenhuma das novidades tá tá porventura eu falei alguma besteira aqui já deixo no comentário também deixa o nome da cidade também que você fala aí pra eu comentar nos próximos vídeos garanto que não vai ser que não vai ser